Capítulo 36 até 40 Não foi preciso muito convencimento, na verdade, nenhum, para ter acesso à biblioteca dos avós. Acho que ele aceitou essa conexão familiar, então não preciso ficar pensando nisso como eu. Eu não sou Zeureshek, eu tenho uma grande parte de suas memórias, mas eu sou apenas Wilhelm. Estou bem em pensar no velho como meu avô. Ele tinha deixado a coleção, não tão grande quanto a biblioteca da faculdade, mas havia muito mais aplicável à minha situação. Havia algumas coisas que eu queria pegar, eu não estava procurando estender completamente o meu repertório, mas eu não acreditava em manter coisas que eu já aprendi em um nível baixo. Vamos ver agora, seus livros são classificados por região e há uma seção de tamanho decente sobre artes orientais. Ah! Aqui estamos nós! Um livro sobre homelgiartes. Maravilhoso está exatamente uma das coisas que eu estava procurando, na verdade este pode até ser o livro que eu lembrei da minha vida anterior. Preciso fazer mais do que dar uma olhada superficial. Isso também me lembra, eu preciso reunir um monte de suprimentos para a fabricação de talismã e também criar um bom estoque enquanto eu estou aqui. Há muitas maneiras interessantes e únicas que talismãs podem ser empregados para impulsionar ou amplificar meus outros feitiços. Sabe, se você quiser me fazer perguntas, eu não ficaria bravo. Eu vi Rin e Artoria sentados fora do canto do meu olho. Eles estavam assim desde que Zeurecek saiu para negócios e eu vim aqui para procurar. Interessante que há algumas técnicas de espada aqui também, vovô realmente se superou em sua coleção. Devo também dar um tapinha nas costas? É estranho como tudo isso é familiar, mas os detalhes estão vazios. Você é realmente um demônio? Parei, virando-me para Rin que perguntou. Dei uma olhada na cruz adornando o pescoço dela. Eu descobri sobre minha herança há pouco mais de um mês. Durante a maior parte da minha vida eu pensei que eu era um ser humano normal. Se me lembro corretamente, ela era algum tipo de cristão, provavelmente católico? Ou ao teaste ela foi criada como tal, algumas ideias provavelmente preso com ela, mesmo quando ela se aprofundou em Magikraft. Isso te incomoda? É melhor eu ir direto ao ponto. Não, eu só, não sei o que pensar. Eu nunca teria adivinhado que eu estaria encontrando um demônio literal antes. Rin disse calmamente, suas pálpebras caídas. Fez o que você quer dizer o que você disse sobre o velho pensando em mim como uma peça descartável? Bem, merda, eu fiz ela se sentir assim por causa das minhas próprias palavrões? Rin, por que você acha que estava lá para ouvir essa conversa? Olhei para ela, mas ela não mostrou sinais de resposta, apenas baixando os olhos. É porque nós dois confiamos em você. Eu não saio por aí gritando meus segredos para os céus, eu não faço disso o hábito de dizer às pessoas que eu sou um meio diabo. Eu me virei totalmente para ela, dando-me total atenção. Você é mais importante do que imagina. Como? Eu mal estou fazendo um progresso na minha pesquisa e aqui você está dominando tudo e você nem tem acesso a ela por mais de um mês. Ela jogou as mãos para cima com raiva. Ela brilhou para baixo, voz se acalmando. O que estou fazendo aqui? Ah! Eu estar aqui a fez autoconsciente? Ou talvez eu seja apenas o catalisador de todas as emoções engarrafadas dela vindo à tona? Quanto estresse ela tem estado nos últimos meses? Quantos alunos você acha que Zeure Sheck levou em sua vida? Eu não sei, talvez algumas dúzias. Ela suspirou. Tente mais de algumas centenas. Você não entende como é incrível que você está aqui, agora? Você já ouviu as histórias sobre os alunos de Zeure Sheck, como todos eles ficam loucos ou têm um final ruim, correto? Eu a vi acenando humildemente, então continuei. Todos os alunos que ele já acolhido tiveram o protencional para usar o caleidoscópio, mas você é o único a chegar a esse ponto. Zeure Sheck pensa em você como uma peça para usar, bem claro. Eu sou uma peça, você é uma peça, mesmo ele é uma peça, quer gostemos ou não, estamos todos presos neste tabuleiro de xadrez, mas isso não significa que ele não se importa com você. Agora, uma peça descartável não estaria ciente de seus segredos, não seria contada sobre quais são seus planos para o futuro e como ela estava parecendo sombria. Você é um dos povos dele, se orgulha desse fato. Ela olhou fundo em pensamento que eu só deixei lá para ela mu mais, mudando a conversa de volta para onde estava anteriormente. E você, Miss Pendragon, minha herança o incomoda? Eu questionei, voltando para a estante. Eu não vejo como isso muda nada. Eu tinha cavaleiros não humanos me servindo durante meu governo. Se eu pudesse sobreviver Merlin sendo um meio incubus, eu não tenho nenhum problema em estar perto de alguém que é um meio diabo. O tom dela até. Essas histórias sobre um de seus cavaleiros são uma verdade gigante? Eu me virei bastante animado, eu era um grande fã, mas não queria sair muito forte. Ela sorriu ligeiramente, quase lembrando. Um meio gigante, na verdade. Ela corrigiu. Parecia muito disso por aí. Embora eu acho que aqueles com sangue humano são mais propensos a interagir com a humanidade. Ele era muito gentil, não gostava de machucar as pessoas e ficava longe das linhas de frente. Ele gostava de caçar as espécies fantasmagóricas que invadiam aldeias humanas. Lembro-me de conhecer seus pais uma vez e fiquei surpreso ao vê-los felizes casados. E você? Rin interveio, deslizando os joelhos até o peito enquanto estava sentado. Como é uma família do diabo? Eu não saberia, a mãe humana morreu quando eu era jovem e eu sou um bastardo, o pai nunca fez uma aparição. Eu dei de ombros. Meus pais também morreram. Rin disse calmamente. Mas eu acho que você já sabia disso. E silêncio constrangedor. Ela estava sendo bastante aberta comigo, agora que eu penso sobre isso seu tempo aqui foi provavelmente, difícil. Tenho 90% de certeza que um Shiro Emiya não existe nesta linha do mundo, como foi a guerra do Santo Graal, só tenho palpites para trabalhar. Acho que a Artoria pode ser sua única amiga aqui. Eu só podia imaginar todas as merdas que ela teve que aturar aqui. Bem, essa conversa ficou deprimente. Quebrei o silêncio estranho que estava na sala. Tudo bem, eu decidi. Decidiu o quê? Rin levantou a cabeça. Somos amigos por enquanto. Eu só acenei para mim mesmo. Espere, o quê? Na verdade, você ocupou o cobiçado terceiro lugar na lista de amigos, se você tiver melhor desempenho, você pode ser promovido. O que quer dizer com você decidiu que somos amigos? Ela parou por um momento. O que diabos você quer dizer terceiro lugar? Eu sou altiast material primeiro lugar. Ela virou o cabelo para trás. Você tem alguma ideia de quantas pessoas matariam para eu estar em seu primeiro lugar, ponto? Ela cruzou os braços. Terceiro lugar. Ela zombou, mas não foi difícil ver aquela pequena curva de seus lábios. Talvez você devesse tomar notas do segundo lugar. Acenei com a mão para a artoria. Vi os lábios da artoria se enrolar então ligeiramente. Eu posso fornecer-lhe dicas, Rin. Quando diabos vocês dois chegar tão perto? Talvez se você fosse um amigo mais atencioso, você teria notado. Eu balancei a cabeça, clicando na língua. Nós até compartilhamos os segredos mais profundos um do outro, como como a artoria rouba seu shampoo todas as manhãs. Como você se atreve? A artoria se levantou, escandalizada. Eu lhe disse isso em total confiança. Você foi rebaixado para o segundo lugar na lista de amigos para esta traição. Ela virou-se para sua companheira. Parabéns, Rin, você foi promovido. Parece que o rei dos cavaleiros pode brincar. Vocês dois são estúpidos. Rin murmurou, um pequeno sorriso em seu rosto, e eu ouvi a artoria dar uma das mais fofas risadas pouco. É melhor não estar roubando o meu shampoo. Ela resmungou, só recebendo um sorriso maior de nós. Passei meu dedo por várias espinhas de livros, lendo os rótulos antes de parar em um que soasse interessante. Dividindo o céu, era uma técnica marcial de... China? Interessante, vamos adicionar isso à pilha que estou tomando. Tudo bem. Sem mais coisas adicionais, eu tenho o suficiente para trabalhar. Eu ia ser firme na minha determinação, droga meu curto tempo de atenção. Bem, eu tenho praticamente todos os livros que eu queria, mas alguns eu peguei da prateleira enquanto eu estava falando com eles, o que mais? Basicamente eu só preciso de suprimentos, qualquer equipamento que eu possa encontrar em cima da hora que vale a pena levar. Eu provavelmente poderia verificar o estoque de códigos místicos do meu avô, mas eu não acho que há nada até o que eu emi é. A realização repentina me atingiu. Ei Rin, você ainda é o segundo dono do Fuyuki, certo? Segundo o dono, basicamente a autoridade do lado oculto para a área designada. Qualquer estranho tinha que passar por ela se fizessem algo em seu território e ela fosse encarregada de cuidar das leilines. Sim, por quê? Ela esmagou as sobrancelhas, aparentemente tentando descobrir meu processo de pensamento. Bem, merda, se ela não fosse eu ignoraria qualquer outro dono, mas eu já a declarei minha amiga, não posso enganá-la agora. Hipoteticamente, se houvesse itens de valor, sem dono, em Fuyuki, como você proporia dividir tal recompensa se eu fosse descobri-los? Hipoteticamente. Ela estreitava os olhos. Eu exigiria 70% em pagamento por qualquer coisa que você começar a desenterrar no meu território. Droga, que puta sem coração. Eu aprovo. 40% 65% 30% O quê? Você não pode voltar para baixo. Quer saber, eu sinto vontade de ir em uma caminhada da meia-noite, eu me pergunto onde eu vou acabar, talvez uma bela cidade do lado do mar no leste? Droga, tudo bem. 50%. 50%, mas eu recebo a primeira escolha. HMPH, tanto faz, não é como se eu estivesse fazendo qualquer trabalho. Ela bufou. O que você está recebendo, eu não acho que há nada impressionante lá, o velho já confiscou todos os restos do Graal. Bem, já que você já concordou, eu o dirigiria ao seu companheiro que lutou na Quarta Guerra do Graal. Entreguei a palavra ao Artoria. Ela piscou para mim em confusão. Lembro-me do meu tempo naquela guerra, mas não sei do que você fala. Você não se lembra de um certo archer loiro atirando em nobres fantansmos no rio, possivelmente decidindo não recuperá-los por alguma razão? Eu sorri. Nobre fantansmos. Rin praticamente gritou. Não. Eu exijo um refazer. Sem voltas. Eu rapidamente abri um portal e pulei dentro. Ouvi um grito raivoso no caminho, provavelmente nada importante. Eu pisei no telhado de um dos edifícios mais altos de Fuyuki, olhando para a lua brilhante no céu. Que noite linda foi, respirar no ar da minha casa só fez tudo melhor. Posso ter nascido naquela outra terra, mas consideraria para sempre este lugar meu único e verdadeiro lar. Você sabe, quando eu ainda era um búzio, uma vez eu tentei voar para a lua. Um sorriso cruzou meu rosto. Como isso acabou? Fiquei muito chapado, até não conseguir respirar mais e desmaiar, caindo de volta para a terra. Felizmente, eu ainda era durável o suficiente para sobreviver, mesmo que eu não fosse tão forte naquela época. Ok, o pensamento foi divertido, imagem de um pequeno dry tentando voar para o espaço e depois cair de volta para baixo. Por que você tentou voar para cima? Um humano me contou uma história sobre um coelho vivendo na lua, e eu estava com fome. Eu parei quando o riso escapou dos meus lábios, eu podia até sentir dry rindo junto comigo. O que você estava fazendo tão longe do leste? Finalmente me acalmei. A história do coelho de Jade, ou coelho da lua, o que for, há várias histórias sobre coelhos na lua, mas todos eles se originaram por aqui. Eu gostava de voar na minha juventude, visitando todos os lugares. Eu só fiquei famoso depois de me estabelecer nas ilhas britânicas por um tempo. Você aprende algo novo todos os dias. Com um sorriso no rosto, olhei para o rio que dividiu a cidade em dois. Não foi preciso muito esforço para abrir um portal lá embaixo, um momento eu estava no alto do céu e no outro eu estava andando ao lado do leito do rio. Foi surpreendentemente não poluído por ser um rio no meio de uma cidade. Se eu tivesse que adivinhar, acho que Rin pode ter tido algo a ver com isso. A natureza da cidade se tornaria pior se o rio se tornasse nojento, efetuando todos os outros aspectos, incluindo as linhas de leilines. Havia outros aspectos a considerar também, como porque esta cidade tinha uma taxa de desemprego e criminalidade tão baixa. Emoções negativas também podem ser preocupantes para quem pratica o artesanato mágico. Tantas pequenas coisas que se deve levar em conta ao criar uma fundação para gerações. Foi um milagre que a corrupção do Graal estivesse praticamente contida em apenas uma pequena parte da cidade e se contentou em não se espalhar. Na verdade, houve tantos pequenos milagres que ocorreram aqui, que tive que me perguntar se o velho fez alguma coisa. Minhas memórias em geral estavam borradas quando se tratava de um monte de coisas em torno deste período de tempo em particular e eu não acho que esta linha do mundo é uma que eu estava muito familiarizado. Não sei se foi intencional ou apenas uma chance cósmica, mas só me lembrava vagamente do esboço geral das coisas, ou alguns detalhes sem importância. Pare! Dry falou, como ele praticamente se levantou dentro da minha alma. Algo estranho está por aqui. Curioso poderia ser o que estamos procurando? Eu não sei, mas eu posso dizer a sua, perigoso como ele especialmente me odeia. Você pode sentir isso? Como uma sensação de picada no pescoço e nos cabelos em pé nos braços. Parei e sentei-me de pernas cruzadas, deixando meus olhos fechados e tentando filtrar todas as outras sensações da noite. Senti algo, quase como um pequeno espinho no meu coração enquanto me aproximava dele. Eu vejo isso. Finalmente falei. Levantei-me, de frente para a direção de onde vinha o sentimento, com um suspiro que me preparei mentalmente para mergulhar. Bem, eu preciso de roupas novas de qualquer maneira. Eu quebrei a superfície do rio, nadando de volta para a terra, lançando alguns objetos na grama. Respiração da água, não achei que esse feitiço seria útil tão cedo, um pouco único de magia. Realmente fez você se sentir desconfortável, porém, respirando o oxigênio da água através de sua pele. Que bom transporte, eu admirava as duas armas que eu consegui dragar. Impressionante, então estes são fantansos nobres. Sim, embora apenas um deles tenha um legado que permaneceu ao longo dos anos. A outra é apenas uma lança sem nome. Não me faça mal, é algo que poderia ser chamado de tesouro celestial, mas ele só fica completamente aquém quando comparado com a espada que deixou sua marca na história humana. A origem destes ponto é um pouco enrolada para explicar. Gilgami, o primeiro herói, em seu épico ele havia coletado todos os tesouros do mundo e que foi conceituado após sua morte em seu nobre fantasma, o Portão da Babilônia. Basicamente, como um espírito heróico, seu tesouro abriga todos os protótipos de nobres fantasma. A lança nunca foi entregue, obscurecida pela história. A outra arma, a espada era diferente. Foi a razão pela qual Dry poderia detectá-lo tão facilmente, porque nos sentimos inquietos perto dele. Ascalon, a espada que mais tarde seria empunhada por São Jorge para matar um dragão. Possuía impressionantes capacidades anti-dragão, o que significa que os dragões eram seu inimigo natural. A razão pela qual pudemos senti-lo como se fosse tecnicamente nosso predador, por enquanto. Você vai fazer esta espada sua? Claro, eu prefiro uma espada sobre a lança qualquer dia. E também, essas eram apenas suas habilidades passivas. Poderia ser ativado, chamando seu nome. Ele detinha o título de lâmina abençoada pela qual a força é morta, era quase uma defesa absoluta, capaz de se defender de todos os danos. Que descoberta incrível, isso vai me servir bem. Mal posso esperar para ver o olhar no rosto de Albion, Dry estava se sentindo muito alegre também. Você sabe, eu fui cortado pelo Ascalon do meu mundo, não é tão poderoso. Essa também contém o que você chama de propriedades anti-dragão, mas é, diferente. Existe mais fisicamente, enquanto este é um milagre apoiado pela crença das humanidades. Nobres fantasmas são lendas cristalizadas, ficaria surpreso se sua versão pudesse ficar em pé de igualdade. Quero dizer, veja como a Excalibur lá quebrou, eu acho que a Artoria teria um ataque se eu dissesse a ela algo assim. Arara ouviu um cold voz de perto, fiquei surpreso por não ter notado outra presença. O que temos aqui? Eu me virei para ver uma mulher parada casualmente acima de mim no nível do solo. A maior parte de sua figura foi obscurecida por um manto grande, eu só era capaz de ver seu cabelo azul fluir debaixo de seu capô. Eu sabia quem era, só estava surpreso que ela ainda estivesse por perto. Curioso, pensei que a Artoria era o único servo a sobreviver à guerra. A mulher, o mago, olhou para mim por um momento antes de suspirar. E aqui eu pensei que eu ia me divertir um pouco. Eu acho que você sabe que pirralho, então, se você pode bico nome saber tão casualmente. Bem, ainda podemos nos divertir. Eu sorri. Oh meu dizendo algo assim para uma mulher casada, o que as pessoas pensariam? O sorriso dela estava cheio da promessa de morte se eu empurrasse por este caminho. Ei, agora, eu não sou nenhum destruidor de lares. Levantei minhas mãos para cima em rendição. Não fui de destruir relacionamentos amorosos. Buou. Ela esvaziou cruzando os braços. Você não pode ser mais magro, talvez ameaçar-me capturar, ou algo assim. Eu não estiquei minhas pernas em meses. Quero dizer, se você quer lutar ou algo assim. Eu não me importaria de me testar contra uma guz tão ilustre. Eu me ofereci. Os momentos arruinados. Ela fez bemzinho, virando o capô. Então, quem é você e por que você está aqui? Você obviamente conhece o pirralho, mas você parecia surpreso quando você me viu. Ela olhou para mim por um momento. Ela provavelmente esqueceu de te dizer qualquer coisa, não que eu esperasse algo diferente daquela garota estúpida. Ela suspirou novamente. Oh, deixe-me adivinhar. Você está olhando as linhas em seu lugar, protegendo o território e, em troca, você recebe sua proteção como a segunda proprietária, dissuadindo qualquer outro envolvimento mágico enquanto também puxa as linhas de lei para se sustentar. Consegui em um, boio. Oh, você sabe que eu pensei que você seria mais, defensiva sobre eu estar aqui? E ela acenou com a mão irreverentemente. Você sabia o nome de saber, eu não acho que ninguém fora de alguns poucos sabem disso, eu suponho que é uma possibilidade que você forçou a informação do pirralho sobre seu servo de alguma forma. Nesse caso, eu teria reagido de acordo, mas depois ao fato de que você contornou todas as minhas defesas, meus campos limitados e familiares que estavam por toda a cidade, e eu só sei de algumas possibilidades para isso. Ah, então você sabe que ela é aprendiz sobre Zeureshek, então. Eu só acenei com a cabeça junto. Ela era uma figura bastante infame na história, talvez um dos maiores magos que já existiu, sem dúvida ela poderia adivinhar as razões de como eu era capaz de passar por tudo tão facilmente sem disparar seus alarmes. O caleidoscópio pode contornar a maioria dos meios de detecção mágica, afinal. Obviamente. Ela disse curtly. Então, quem é você e por que eu deveria me importar? Viu Helmen e Sveinor, Zeureshek é meu avô e eu fiz amizade com Rin recentemente. Eu tive a ideia há pouco tempo para verificar se o Phantasmus nobre descartado no rio de Archer. Não adianta esconder, ela já viu o que eu puxei para cima. Ela também não parecia nem um pouco interessada neles. Seja como for, não cause problemas aqui e perturbe minha vida doméstica e não teremos problemas. Ela se virou para ir embora, mas eu falei de novo. Que tal eu te acompanhar até em casa? Eu me ofereci. Ela virou a cabeça me olhando. Eu não estava brincando antes, garoto, eu tenho um marido, bem noivo, mas a mesma coisa. Eu não vou abandonar o homem que eu amo só porque você mostra esse sorriso bonito. Prometo que minhas intenções são totalmente amigáveis sem qualquer intenção de romance e eu realmente quero ter uma conversa. Ela era uma magus que viveu na era dos deuses, quando uma oportunidade como esta virá novamente? Tudo bem. Se você estivesse mentindo para mim, eu teria explodido você de volta para o rio. Ela deu de ombros. Na verdade, estou um pouco curioso sobre a magia desta época, eu não me importaria de ter uma discussão enquanto eu voltava, é um pouco longe. Medéia de Colchis, também conhecida como a Bruxa da Traição. Pode parecer estranho que eu estivesse sendo tão amigável com alguém com esse apelido, mas eu sabia com certeza que ela não era desnecessariamente cruel. Ela encontrou sua própria felicidade e ela não ia se tornar uma caricatura de uma bruxa mas sem motivo. Isso é uma pena, ela ficaria muito bem em um vestido como esse. Nossas conversas tomaram um rumo estranho. Eu sei. Mas ela é tão teimosa. Se eu pudesse colocar minhas mãos em saber mais uma vez. Medéia cacarejava mal. Como as vendas têm sido de outra forma. Um pouco surpreendente que Medéia tenha entrado no design de roupas, mas se isso a faz feliz com mais poder para ela. E, eu recebo algumas encomendas de vez em quando, o suficiente para pagar algumas contas, mas meu darling paga quase tudo ainda. Os sistemas de identificação modernos são muito inconvenientes para eu encontrar trabalho em algum lugar. Ela franziu a testa. Você sempre pode entrar em contato com Rin, a Associação Magis, sem dúvida, tem maneiras de lhe dar uma identidade que o país reconhece. Eu me ofereci. E ser forçado a dever a ela um favor? Ela olhou para mim como se eu fosse um. Ah, o preço provavelmente foi caro para um serviço como esse. Eu só dei de ombros. Bem, como está seu talento com roupas masculinas? Justo, eu acho, por quê? Bem, eu ia começar a procurar um alfaiate aqui e um que pudesse trabalhar com materiais exóticos que eu trouxesse de volta seria conveniente. Deus e sabem que preciso de novas suítes. Ela levantou uma sobrancelha. Espero pagamento por algo assim. Claro, o que você me leva para? Pareço um patinador barato? Hum, bem, esta noite não tem sido um desperdício completo, então. Vou começar a pensar em alguns projetos e começar a trabalhar em esboços. Nos aproximamos das escadas que levam ao templo que ela fez sua casa-oficina. Bem, aqui estamos, obrigado por me acompanhar em casa, sua presença não foi tão revoltante quanto eu presumi que teria sido. E eu posso até recebê-lo de volta se você voltar. Que língua venenosa ela tem, estou com um pouco de ciúmes do noivo dela agora. Senhora, você está de volta. Uma figura desceu algumas escadas para nos cumprimentar. Oh, se não é meu guarda-bêbado, você assustou mais pássaros hoje? Medéia disse sarcasticamente. Suas palavras cortam mais fundo do que qualquer lâmina, senhora. Ele afirmou. Eu sabia quem era também, não esperava que Medéia existisse, mas ele também estaria aqui? Você guarda a entrada? Olhei para o homem vestido de samurai. Sua presença praticamente gritou mortal como uma lâmina que seria desenhada a qualquer momento. Senti meu sangue ferver só de estar na presença dele. Eu queria me testar contra ele. Claro, eu mantenho fora todos os que se intrometeriam no covil da minha amante. Ok, ele estava brincando com ela, eu podia dizer pelo seu tom e o jeito que Medéia olhou para ele com aborrecimento. E se eu insistir em me intrometer? Dei um passo à frente. Por que, eu seria forçado a parar fisicamente você? Seus olhos brilharam, eu podia ver o desejo de lutar como ele imitava o meu próprio. Interessante. Meninos. Medéia revirou os olhos. Que seja, não destrua meu quintal. Ela disse casualmente subindo as escadas. É o quintal do templo. O samurai cuspiu de volta. Semântica ela virou a mão, dispensando-o. Nós dois a vimos desaparecer lá em cima antes de voltar um para o outro. Então, quer lutar? Eu perguntei. Por favor, eu tenho sido terrivelmente entediado. Ele materializou uma espada na mão. Bom. Tirei miragem do meu anel. Eu realmente queria lutar com você. Não pude deixar de sorrir enquanto o ar ao seu redor mudava, pronto para a batalha. Sasaki Kojiro, o falso servo assassino convocado por Caster Medéia durante a guerra. Talvez essa eu seja a pessoa que eu estava procurando? Era óbvio que nós dois estávamos procurando por uma luta aqui, nada malicioso, mas acho que ambos poderíamos dizer o que o outro queria quase imediatamente. Um espírito heróico, mesmo um falso, não era algo para ser confundido. O homem que englobava a lenda de Sasaki Kojiro o suficiente para ser convocado como um Wraith. Ele foi vestido com trajes de samurai e tinha uma espada longa na mão. Na verdade, eu não acho que long faz justiça, foi mais longo do que até mesmo a minha miragem por uma boa quantidade. Parecia enganosamente frágil, como se bastasse um simples balanço para quebrar o pedaço de metal, mas eu sabia sem depender de qualquer conhecimento passado que a lâmina era mais o suficiente para cortar o aço sem problemas. Eu virei minha mão, trazendo minha própria lâmina, sua luz cantarolando suavemente sob o brilho da lua. Bela espada. Ele elogiou, dando um passo à frente. Obrigado, eu coloquei algum trabalho para obter os materiais para que ele seja trabalhado. Eu sorri, imitando seu movimento. Bem, vamos testá-lo, vamos? Ele sorriu, praticamente desaparecendo de seu lugar apenas para aparecer em cima, trazendo sua espada para baixo. Meus olhos dilataram como eu instintivamente elenco Reinforce Mente e, Carne de Ébano, uma versão de nível muito mais alto de Hawk Flash. Eu trouxe Mirage para atender o ataque coreografado, não era nada mais do que uma saudação ainda as pedras sob meus pés rachados e meus braços estremeceram. Eu era um meio diabo em força com o coração de um dragão e múltiplos feitiços de fortalecimento em mim, mas ele estava me sobrecarregando em força. Como esperado de um servo. Eu não podia deixar de sorrir brilhantemente como o desejo de batalha cresceu. Seus pés tocaram o chão brevemente enquanto suas mãos se reajustavam no aperto de sua espada, empurrando a minha para baixo enquanto faíscas voavam, manobrando o suficiente para tentar me esfaquear na borda da Mirage. Eu rapidamente empurrei-o para fora, esquivando-se por pouco da ponta se sua lâmina de perfurar através de mim. Dei um passo à frente para fazer uso de sua super extensão, mas encontrei a ponta da lâmina dele na frente dos meus olhos mais uma vez. Fui forçado a abandonar meu ataque, trazendo Mirage para bloquear, a força me derrubando um passo atrás. Ele casualmente retirou a espada para o seu lado, levemente segurando-a em uma mão, praticamente me instigando a atacar. Bem feito, você tem um bom senso de perigo, mas e se eu fizer isso? Quando as palavras deixaram sua boca, sua lâmina já estava ao meu lado. Meus olhos se abriram de surpresa quando eu freneticamente levantei minha espada para bloquear, mesmo usando minha outra mão para empurrar contra o apartamento da minha própria arma para segurar contra o ataque. Eu era capaz de segurar e desta vez com certeza eu tinha uma vaga. Empurrei minha espada pela borda da dele, mantendo-a longe de mim, só para não encontrar resistência e sua espada mais uma vez bem entre meus olhos. Minhas mãos se moveram mais rápido do que meus pensamentos, Mirage desviando a ponta estreita. Ele não acompanhou o ataque desta vez. Oh, você tem um pouco de habilidade, eu pensei que você ficaria muito confidente depois de bloquear meu primeiro ataque e perder o meu acompanhamento. Ele não deu nenhuma indicação de um ataque, apenas seu braço se movendo e sua lâmina varrendo em minha direção. Tão rápido que eu mal acompanho cada parre ou bloco sucessivo. Quantos movimentos ele iniciou? Eu não poderia dar-lhe mesmo um momento de pensamento ou então eu perderia a borda brilhante que parecia serpentear seu caminho em qualquer abertura que eu fiz. Eu não pude deixar de franzindo minha testa enquanto procurava aberturas, independentemente de quão indiferente ele estava lá, eu não podia prever uma avenida de ataque. Acho que eu precisaria fazer o meu próprio. Talvez eu possa interromper o foo dele. Não, só agora percebi que ele não tinha se mudado do lugar em que começou. Eu vejo, então está é a diferença nos reinos em que estamos. Eu precisaria fazer algo para mudar o ritmo se eu quisesse alguma esperança. Com um passo à frente, o chão quebrou quando explode para frente. A arma dele tinha mais alcance, o que significava que eu teria a vantagem mais perto, ou assim pensei. Quando eu fiz um corte para cima, ele bateu o punho de sua espada para baixo, derrubando minha lâmina na pedra e pisando nela, seguindo-se com um corte rápido em direção ao meu pescoço. Não tive escolha a não ser voltar atrás, largando minha arma. Oh, você decidiu abandonar sua espada tão rapidamente e ele lentamente se ajoelhou pegando minha espada. Fiquei tenso quando alguém pegou minha arma pela primeira vez. Que boa espada! Ele balançou ao redor observando os efeitos da luz no ar. É uma pena que seu dono não possa fazer justiça. Ele sorriu, jogar de volta para mim. Suas palavras me fizeram franzir a testa, eu respirei fundo, pegando minha espada do ar. Três pássaros. Eu balancei para fora, os fantasmas da espada manifestaram-se. Ele parecia um pouco surpreso como sua espada praticamente rebarbado para interceptá-los, uma prova de sua verdadeira velocidade, mas eu já estava sobre ele. Meu balanço horizontal encontrou sua lâmina, ele bloqueou empurrando minha espada para o lado. Isso continuou, minha facada foi pega pela ponta da lâmina dele e desviada. Minha barra aérea foi desviada e derrubada. Cada ataque que fiz foi combatido com um esforço mínimo ou para me manter totalmente desequilibrado. Eu em nenhum momento poderia agarrar e segurar qualquer impulso neste spar, ele me controlou completamente do início ao fim. Ele apenas sorriu para mim quando eu agarrei alguma distância novamente, me provocando para entrar em seu alcance mais uma vez. Eu me centrava, eu estava, com raiva, mas não acho que foi para ele. Eu estava insatisfeito comigo mesmo como todos os meus defeitos estavam se tornando cada vez mais aparentes a cada vez que nossas espadas se encontravam. Me chame de mesquinho, mas mesmo quando eu soube que não tinha chance de ganhar este duelo de lâminas, eu queria pelo menos vê-lo sangrar. Tomei uma posição, minha espada segurada por ambas as mãos na minha frente. Ele parecia notar uma mudança seus próprios olhos estreitados, e seu aperto apertado. Call of Returns. Eu ataquei. Aconteceu tão rápido, uma facada tanto da frente quanto de trás, um ataque que deve ser quase invencível ainda. Eu perdi. Eu disse calmamente que a ponta da minha espada lutava contra o plano de sua lâmina, ele segurou a espada sobre seu ombro, impedindo-me de furá-lo por trás. Ele parou os dois. Ele matou eu que esfaqueou pela frente, fazendo eu por trás do real e só teve que bloquear um ataque. Fazendo isso na fração de segundo que era necessário, que monstro. Que garoto assustador, me atacando pela frente e por trás ao mesmo tempo. Ele riu, puxando sua espada para longe como eu deixei para cima. Realmente, você de todas as pessoas vai dizer isso? Eu levantei uma sobrancelha. Você brincava comigo como se eu fosse uma criança. Eu só balancei a cabeça. Seus ataques podem ser descritos como quase manuais. Ele olhou para mim atentamente. Eu poderia dizer imediatamente que você não tem muita experiência real lutando com ou contra uma espada. Você provavelmente confia principalmente em sua margeria ou habilidades físicas superiores. Sim. Eu mesmo percebi isso. Eu suspirou, sendo visto tão facilmente. Eu normalmente poderia apenas sobrecarregar a maioria dos oponentes que eu conheci no passado. O seu último ataque foi muito bom. Ele elogiou com um sorriso. Bom nome também. Ele riu. Sim, sim, eu dei o seu depois do seu desde que me inspirou. Um ataque que réplica magia, então eu fiz o oposto e usei magia para replicar uma espada. Interessante. Ele bateu o dedo contra o queixo. Foi falho, porém, eu vi várias aberturas no ataque que eu poderia fazer uso, eu só fui com o método mais direto de contra-atacar. Eu não podia comentar sobre nenhum aspecto mágico, mas parecia muito imaturo. É um desenvolvimento relativamente novo. Eu disse igualmente, dando-lhe outro mais uma vez. Na verdade, eu estava procurando um professor. Oh! Ele parecia surpreso. E você pensou em mim? O pensamento passou pela minha cabeça, não sei se você estaria aberto à ideia. Bem, isso depende. Quão interessado você está em passar sua vida tentando cortar um pássaro nas montanhas? Ele sorriu. Eu não tinha nenhum professor formal, eu não acho que eu poderia passar nada de valor. Além disso, parece que a lâmina não é o seu caminho verdadeiro, você é claramente adepto o suficiente em magia, porque você se importa com a esgrima. Eu não tenho uma razão em particular. Eu só gosto de usar uma espada. Eu dei de ombros. Ele riu novamente, emanando sua lâmina. Essa não é a pior razão que eu já ouvi. Bem, parece que você precisa encontrar alguém que tenha tanto poder marcial quanto conhecimento mágico que possa guiá-lo. Artes marciais e adepto da artesanato, que diabos tinha isso nesta época, me atingiu como uma onda de marés quando percebi exatamente quem eu poderia procurar. Obrigado. Eu me curvei em respeito. Tudo bem. Ele me acenou. Que tal uma bebida, então? Eu me ofereci. Bem, se você insiste. Ele aceitou feliz como eu tirei uma caixa de hidromel que eu tinha escondido de Skirin. Havia muito mais de onde isso veio também, se havia alguma coisa em abundância era hidromel e vinho lá. Álcool ocidental, não é? Ele admirava uma das garrafas antes de abrir o top e tomar uma bebida. Que sabor interessante, muito leve e um bom sabor de mel misturado. Ele acenou com a cabeça em apreciação. Posso suborná-lo com mais spars no futuro, então? Abri minha própria garrafa para tomar um gole. Traga-me saque suficiente no futuro e eu até ensinaria minha maior técnica. Ele respondeu sem hesitação. Sério, fica muito chato aqui e a bruxa não vai mais me comprar. Eu voltei para a torre do relógio, especificamente a biblioteca onde eu tinha desaparecido mais cedo, parece que Rin e Artoria tinham saído. Não foi surpresa eu parecer ter perdido a noção do tempo e algumas horas já tinham passado. Por que você desafiou aquele servo com pura esgrima? Ouvi Drai me perguntar. Eu queria me testar. Olhei para Mirage ainda em minhas mãos. Se eu vou fazer alguma coisa, eu não vou meia bunda, ele. Eu precisava ver onde eu estava em relação a alguém que chegou ao pico, infelizmente, ele estava tão longe que eu não poderia mesmo fazer isso corretamente. Foi só para mostrar o quanto eu tenho que aprender. Só porque fiquei decepcionado com a minha exibição, não significa que eu ia ficar deprimido. Eu tinha um pouco mais de unidade agora para melhorar a mim mesmo. O fracasso faz parte da vida, só tenho que não deixar que isso me afete por muito tempo e continue. Interessante, eu nunca tive um soldador se tornar um mestre com a lâmina antes. Eu posso ver a verdade nas palavras do samurai, você não tem nenhuma experiência, você estava principalmente confiando em suas memórias para saber como atacar e tal. Sim, ele me tratou como uma criança balançando em torno de um pau pontudo. Eu só tenho forçado meu caminho através de cada questão, seja através de proezas mágicas superiores ou apenas puro poder de rendimento. Eu não era de fugir dos meus próprios defeitos ou fracassos. Magia e espada, cada um leva uma vida inteira para dominar verdadeiramente, mas você tem a intenção de usar os dois? Bem, eu tenho uma longa vida pela frente. Foi um pensamento estranho para mim o 18, e Irwold, o fato de que eu estava pelo menos indo viver 10 mil anos se nada acontecesse. O que é esse ditado? Uma jornada de milhares de quilômetros começa com um passo. Pode muito bem começar agora, eu não tenho nada além de tempo do meu lado. Então, onde você está indo daqui? O criado me deu uma ideia para perseguir, enquanto o avô não pode me treinar, ele pode me ajudar a encontrar alguém que possa, vai ser um pouco complicado até para nós. Meus lábios se enrolaram para cima. Diga a mim, você já ouviu falar da bruxa imortal de Donskite? Bem, você não mira pequeno. Isso é bom, porém, meu soldador deve ter tanta coragem. Sim, não se possui o título de matador de Deus, sem uma boa razão. Pensamentos para depois, porém, por enquanto eu encontrei o quarto de hóspedes no prédio do velho e desabou sobre a cama. Você sabe, eu geralmente gosto de cozinhar, é um pouco calmante. Não me entende mal, não sou o que alguém chamaria de um chefe especialista, nem alguém se contenta em cozinhar todas as refeições dele, mas às vezes que pego a espátula, eu gosto. O som dos ovos sizzling era refrescante, e os cheiros estavam balançando por toda a casa. Vou precisar de outros suprimentos em algum momento para ficar comigo, talvez algum equipamento de cozinha móvel? E arroz, não toco um bom café da manhã japonês há muito tempo. Em geral, eu preciso estocar em comodidades modernas. Você fez o café da manhã? Notei Rin sair de sua pequena área, ladeada por saber. Sim, imaginei que seria um pedido de desculpas decente por desaparecer tanto tempo ontem à noite. Eu me senti um pouco mal por me envolver em minhas próprias coisas. Quem se importa com suas desculpas fedorentas, eu quero meus nobres fantansms. Rin Uffed, sentado. Rin está irritado pela manhã. Artoria disse levemente, sentado ao lado dela. Bem, se alguém não me acordasse nesta hora ímpada, eu não estaria irritado. Já passou das oito, meus cavaleiros teriam ido para cima e treinado horas atrás. Rin resmungou algo inelegível e começou a cavar a comida que eu colocar na mesa. Isso é bom, obrigado. Foi divertido como ela pode ser ambos mal-humorado, mas educado. Eu peguei um casal noble fantansms ontem à noite. Eu comentei de forma idli, terminando tudo e juntando-se a eles na mesa. Tenho certeza que ela estava esperando por isso de qualquer maneira. Mostre-me. Rin surgiu, claramente acordado agora. Tudo bem, tudo bem. Acenei com a mão deixando a lança colocar na mesa. Ela levantou-se, agarrando-o, trazendo-o para a inspeção. Até Artoria olhou com interesse óbvio. Ele até tem uma presença para ele. O rei dos cavaleiros ficou maravilhado. Eu teria pensado que poderia ter diminuído depois de estar perdido no mundo humano por tanto tempo sem um dono, mas o poder ainda irradia. Isso seria uma suposição justa, um nobre fantansman sem dono não é exatamente algo que se pode determinar devido à absoluta escassez. Quem sabe se o nobre fantansman existiria em mais alguns anos? Sua natureza os torna bastante finique e é impossível realmente testar tal coisa. Rin relutantemente entregou-o à Artoria para a nova inspeção. Boa lança. Ela equilibrou e pesou-o antes de colocá-lo de volta suavemente. E este é meu. Rin olhou para mim esperançosamente. Sim, todo o seu. Ela fez um pequeno barulho de aprovação, praticamente abraçando a coisa. E o seu. Ela olhou para mim quando o amor imediato de sua nova arma passou. Eu puxei minha nova espada, mostrando-a ao redor da mesa. Artoria inconscientemente cambaleou para trás. Perigoso. Ela disse calmamente. Reação semelhante a Dry, divertida. Mas sim, até eu podia sentir os efeitos e eu não era tão dragão como eles eram. Ascalon. Eu disse com um pouco de orgulho na minha voz. Empunhado por São Jorge para matar um dragão, tem impressionantes propriedades anti-dragão. Não é justo. Rin fez beicinho. Bem, você poderia ter nenhum agora. Eu só dei de ombros. Se não fosse pelo nosso relacionamento, eu não teria dito nada e escavado-o sozinho. Eu não empunhava uma lança regularmente, mas não é como se eu passasse um phantasmão nobre. É uma boa espada, eu fui levado de volta por sua primeira aparição. Eu estaria relutante em enfrentar seu soldador em batalha. Artoria deu a ela uma avaliação honesta. Impressionante. Uma nova voz se juntou à discussão quando o Zeurexac entrou. Sua voz calma era um pouco diferente do nosso primeiro encontro. Não havia nenhuma pressão iminente e era gentil como se ele estivesse tentando não quebrar nada ao seu redor. Isso traz à tona uma pergunta embora. O velho disse, puxando seu próprio assento e conseguindo um prato. Não se sente desconfortável com esse dragão em sua alma? Eu chupei em um hálito frio enquanto Rin e Artoria estalavam suas cabeças em minha direção. Um dragão na minha alma, que absurdo você está falando? Respondi sem pensar, minha expressão não traindo nada. Não adianta, você está preso. Escolhi ignorar Dry e fingir que não fazia ideia do que Zeurexac estava falando. Falava dos meus segredos para os confidentes, e então havia apenas revelando todos os meus trunfos, que eu teria que mostrar uma coisa ou duas eventualmente, mas eu manteria algumas coisas perto do meu peito. Boa tentativa, velho. Ho ho, nele o quanto quiser, eu sei a verdade. Ele sorriu muito. Eu tive algum tempo para dar uma olhada no mundo em que você nasceu, foi muito interessante. Ele esfregou a barba. Isso me deu algumas ideias e eu tenho uma pista de como realizamos uma experiência tão ousada. Você simulou totalmente? Mudei de assunto para longe de Dry. Não, houve algumas variáveis que começaram a aparecer alguns anos abaixo da linha do tempo que você nasceria para que fez algumas coisas nebulosas. Mais pesquisas seriam necessárias. Bem, eu tinha uma boa ideia do que aconteceria, então significa que ele teria sucesso em algum momento. O que é isso sobre um dragão em sua alma? Rin não era de cortar palavras quando não precisava. Deixe-me falar com eles. De maneira nenhuma. Um dragão em minha alma? Eu não tenho ideia. Eu respondi indiferentemente. A propósito, velho, eu tenho uma ideia sobre algo e eu preciso de sua ajuda. Ah, não? O que você poderia precisar da minha ajuda? Zeureche acolhou um eu, um pequeno sorriso em seu rosto. Tem algo a ver com o dragão em sua alma? Eu podia sentir meu olho se contorcendo, e eu segurei a vontade de responder com algo sarcástico. Ele claramente queria cutucá-lo. Eu quero ir para a terra das sombras. Eu não medi palavras, melhor ir direto ao ponto. Havia um pequeno som agarrado como Zeureche é que definir sua prataria para baixo. Eu não acho que eu preciso lembrá-lo do que isso implica? Estou ciente das dificuldades. Eu acenei com a cabeça. Não é onde o professor de Shulai mora? Hinshimin dentro. Sim, o professor do Lancer que você lutou na guerra. Ela é mestre em Spearmanship e Runecraft. Ela é talvez o melhor professor que eu poderia pedir para considerar minhas circunstâncias. Sem dúvida ela é proficiente em todas as formas de combate, mesmo que ela não tenha dominado uma espada ela pode me ensinar a usar uma arma bem o suficiente. O mesmo para outras formas de magicraft, ela provavelmente poderia me ensinar como lutar com o que eu já sei. O único problema é chegar lá. A Terra das Sombras, esse lugar ainda existe com o advento da Era das Humanidades? Artoria perguntou. Sim. Zeure Shek respondeu simplesmente. É um dos poucos lugares que tecnicamente ainda está ligado ao mundo que o mistério ainda mantém domínio. Então por que você precisa de ajuda para chegar lá, você não deve ser capaz de usar o caleidoscópio? Rin virou-se para mim e perguntou. Sim e não, é um pouco difícil de explicar. Bati meu dedo no queixo por um momento. A Terra das Sombras não existe mais no eixo do tempo e detém apenas a menor conexão com o que consideramos o mundo ainda. Não há entradas físicas remanescentes, mas ela ainda existe sem ter sido forçada ao lado inverso. Pense nisso como uma mosca, zumbindo em todos os lugares. Embora possamos tecnicamente pegá-lo através do caleidoscópio, é infinitamente mais difícil do que simplesmente pisar em outro mundo que pode ser calculado com precisão. Zeure Shek acrescentou. Os materiais para construir o gateway necessário para se conectar à Terra das Sombras não serão os mais fáceis de obter, eu tenho alguns comigo, mas... Eu tenho alguns materiais que eu ganhei a partir desse mundo que visitei, mas eu não tenho ele deve preencher vários buracos o seu faltando. Eu o cortei, mentalmente redondo os metais e outras coisas que ainda tinha no meu ringue. Rin pegou um papel e uma caneta e estava escrevendo algumas notas. Eu não a invejava, se eu ainda estivesse aprendendo o caleidoscópio do zero, eu acumularia todos os pedaços de conhecimento que surgiram. Eu vejo. Ela olhou para cima com algum entendimento. Tempo e espaço não controlam mais lá, o portão não está apenas conectando dois pontos no espaço, ele atravessa o eixo do tempo também, caso contrário o tempo de retorno não estaria perto do quando você saiu inicialmente. Como uma corda, se o reino ainda estivesse pulando ao redor dele seria pelo menos preso dentro de uma certa margem que permite alguns meios de cálculos. Como a posição do reino é errática, usando esse gateway você pode isolá-lo a algo semelhante à coerência, podemos traçar certos pontos e determinar que o reino existe dentro do aqui. Não será perfeito, mas será o suficiente para encontrar o caminho para lá e para trás sem muito desvio. Caso contrário, você é basicamente um salto cego, o que não terminaria bem. Eu estava prestes a explicar, mas Rin aparentemente chegou antes de mim. Eu atirei em Zeure Sheck que apenas acenou com um pequeno sinal de orgulho em seu rosto. Eu não acho que eu poderia ter dito melhor. Bem feito, continue. Zeure Sheck inaugurado. Rin parecia um pouco insegura de si mesma, mas continuou falando a peça mais importante seria algo para sustentar esse tipo de conexão poderosa. Ela parecia um pouco pensativa, como se estivesse profundamente pensada. Tenho certeza que o velho poderia fazê-lo, ou mesmo usar sua espada como uma bateria, mas duvido que ele gostaria de ficar lá por tanto tempo. Caso contrário, algo é necessário que não só possa sustentar esse tipo de poder sendo transferido e mantido, mas também não quebraria sob as restrições que um reino operando com mistério apresentaria. Eu não sei como o mundo vai reagir a um fluxo tão grande de mistério, mas duvido que seria agradável. Maravilhoso, absolutamente maravilhoso. Zeure Sheck deu uma pequena palmas. Você fez progressos maravilhosos em seus estudos até agora. Acho que vi rincorar tão ligeiramente. É quase exatamente como você disse, precisamos de um item poderoso para manter a conexão levando em conta todas essas variáveis. Bem, há também a opção de usar materiais descartáveis, mas a quantidade de recursos que teríamos que jogar nisso. Ele esfregou o queixo em pensamento. Bem, cocei a cabeça, balançando e tirando um dos meus outros trunfos. Eu tenho isso. Eu apresentei o pessoal da Magnus. O poder que varreu a sala era impossível de ignorar, todos os olhos caíram sobre o pessoal que eu estando sobre a mesa. Não queria revelar isso, mas parece que não tenho muita escolha. Preciso muito disso, mais do que manter mais um cartão escondido. Isso faria isso. Zeureshek respondeu, não perdendo uma batida, ignorando completamente a súbita torrente de energia que lavou sobre todos. Uma construção divina. Artoria falou com um pouco de reverência em sua voz. Uma construção divina, era um pouco de um equívoco, havia armas divinas não consideradas construções divinas e até mesmo armas feitas por não divinas que são construções divinas. Francamente, é um termo para algo não produtível por mãos mortais. Por exemplo, Excalibur. Foi criado pelos Fais no coração do planeta, mas é uma arma divina devido à natureza de sua concepção. Meldavreaker é uma arma forjada por uma entidade divina, mas não poderia ser considerada uma construção divina, pois não tinha transcendido um certo nível. Isso era de se esperar desde que Meridia fez para os mortais empunharem. Não surpreende que Artoria pudesse reconhecer suas origens, já que ela mesma exerceu várias em sua vida. Minha equipe, sem sequer ser usada, irradiava um poder difícil de diminuir, impossível de ignorar, e exigia atenção. Eu peguei em minhas viagens no mundo que eu me deparei. Eu disse claramente. Rin soltou um ronco, cruzando os braços. Esse é o poder do caleidoscópio, então? Ser capaz de pegar coisas assim como se fossem vegetais? Quando eu fico bom o suficiente eu posso apenas dar a volta e tomar construções divinas como se não fossem nada. Não é muito surpreendente, a atitude dela é. Eu casualmente entrei e adquiri um Noble Phantasmon, agora eu peguei aleatoriamente uma construção divina. Ascalon, Staff da Magnus, alguma vaga menção de um dragão em minha alma, que foi uma formação e tanto que aconteceu por uma razão ou outra, tudo basicamente voltando ao meu caleidoscópio, e se eu não fizesse mais nada, eles poderiam me levar através de muitas situações difíceis. Sim, meu nível de energia atual não correspondia ao grau do meu equipamento. Em retrospectiva, não foi errado dizer que minhas armas estão me segurando e se eu não reconhecesse isso meu potencial teria sido fortemente reduzido como resultado. Felizmente, tenho planos para corrigir minhas lições curtas atuais. Não. Zeureshek respondeu, sua voz severa. Se fosse tão fácil, você acha que eu não teria dúzias à minha disposição? Ele olhou para seu aprendiz, levemente castigando-a, com cada magia, com cada mágico, existem, regras, coisas que não devem ser feitas. Você acha que o azul pode apenas se intrometer com a linha do tempo como ela quiser? Você acha que o mestre do passado da sensação do céu poderia apenas ressuscitar almas por capricho? Rin franziu a testa, pensando sobre isso. Qual é o problema de tomar algo assim, então? Eu posso entender estragar o tempo ou trazer os mortos de volta à vida, mas quem se importa se... Porque está roubando o potencial de outros mundos. Zeureshek acortou, eu não estava intergeindo ainda porque ele estava claramente no modo de ensino, e eu não queria estragar a lição. O que teria acontecido se ele nunca levou esse bastão? Alguém teria tropeçado nele, usado e se tornado um pilar de apoio, um mago virtuoso que deixou sua marca na história? Ou se tornaria um demônio, alguém temia através dos eons? Esse mundo nunca saberá, esse potencial foi tirado dele. Houve um novo silêncio que permeou a sala. Rin olhou profundamente no pensamento, lançando alguns olhares para mim. Ele nunca perde uma oportunidade de aprendizado, mesmo às minhas custas. Então, novamente, ele muitas vezes usa suas próprias falhas para apontar os caminhos corretos. Quão diferente você acha que o mundo seria se eu tivesse decidido tomar Calibur antes de saber o tirar da pedra? Ele varreu o olhar ao redor da sala. Posso garantir que as magias que asseguravam teriam sido desvendadas por mim com algum esforço. Seus olhos caíram em mim. Eu não preciso lhe dizer da dívida agora devido aos mundos que você tomou esses itens. Karma que foi semeado deve ser colhido. Eu sabia disso, talvez minha ganância tivesse levado a melhor em certos pontos, mas não significa que eu não estava ciente do que eu estava fazendo. Toda ação tem uma reação oposta e igual. Troca equivalente. Karma. Era praticamente uma regra cósmica que permeava todos os cantos da existência. Se eu ignorasse tudo e continuasse a ser ganancioso, provavelmente encontraria um fim ruim. Zeurexia acenou com a cabeça. Eu não vou dar-lhe o sermão sobre a moralidade que vem com a sua magia. Você sabe o que deve fazer e o que não deve fazer, quais dívidas precisam ser pagas. Eu só podia suspirar, caindo meus ombros. Eu entendo eu o dispensei. Bom. Ele reconheceu minha intenção. Ele voltou para Rin. Não confunda isso por não ser capaz de reunir seus próprios recursos. Há uma diferença entre pegar um construto divino e adquirir tesouros. Ele deu um pequeno sorriso. Isso é verdade, eu reuni alguns tomas ortodados, tesouros e reagentes mágicos apenas do último mundo que visitei. Eu tinha um olhar semelhante no meu rosto, um que nós dois sabíamos muito bem. Quanto material de alquimia eu tinha no meu ringue agora? Poções, metais, ouro, joias, tantas coisas de valor que eu poderia tomar sem pensar. Agora você está apenas esfregando o dentro. Rin resmungou. Mas por que ele pode fazê-lo e você não pode? Zeurexha coopera em um conjunto ligeiramente diferente de regras, ele tem uma certa autoridade, mas ao mesmo tempo ele não pode sair de forma significativa, e suas ações se espalham pela realidade. Expliquei, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Sim, ele não podia sair da terra ou Gaia por assim dizer. Que conjunto de, regra, eu estarei sob então? Rin perguntou. Foi uma pergunta justa da parte dela. Você será mais como eu, Zeurexha que é simplesmente diferente. Você pode atribuí-lo a ele basicamente queimando esta trilha. Tudo bem, tudo bem, não há necessidade de se aprofundar nesses tópicos ainda, isso é muito à frente para ela. Zeurexha levantou as mãos, voltando-se para Rin. Eu vou dar-lhe algumas dicas, você tem feito bem por si mesmo até agora. Ele pegou o bastão. Com isso, eu acho que nós seríamos capazes de gerenciar, deixe-me reunir tudo o que eu tenho do meu lado e então podemos ver sobre a montagem de um portão. O pessoal praticamente se tornou dócil em suas mãos. Jactarce. Bem, eu entendo o meu talento para o teatral de algum lugar. Sem pressa, vá ajudar Rin, podemos fazer isso mais tarde. Eu realmente não estava com pressa aqui, melhor deixar Rin conseguir mais coisas para trabalhar. Já ia levar alguns dias para armar tudo de qualquer maneira. Rin não perdeu tempo perseguindo Zeurexha que enquanto caminhava em direção à oficina lá atrás, obviamente animado para fazer algum progresso em sua magia. Eu não a invejava, eu me lembrava dos primeiros dias de mergulhar nos mistérios do caleidoscópio. Bem, agora só havia dois. Olhei para a artoria que não parecia ter nada para fazer também. Até agora, tudo o que eu a vi fazer é acompanhar Rin em todos os lugares. Eu sei que ela é uma criada e leva este dever a sério, mas isso é tudo o que ela faz, dia após dia? Eu não tenho nada particularmente planejado para hoje e parece que Rin estará ocupado para o futuro previsível. Você me acompanharia para um passeio? Eu adoraria ter uma conversa com você. Pedi ao servo do saber. Na verdade, havia algumas coisas sobre as quais eu queria falar com ela. As histórias que ela podia contar só o tornavam muito mais atraente. A artoria olhou para mim um pouco surpreso que apareceu. Eu gostaria disso. Ela me deu um sorriso em que eu poderia me perder. Como você gostou da era moderna até agora? Perguntei ao meu companheiro enquanto visávamos pelos pátios ao redor da associação. Ela deveria estar aqui por alguns anos, sem dúvida vovô tinha feito algo para aliviar o fardo para ela se sustentar aqui. Provavelmente usando alguns pedaços do graal? Esse é um pensamento curioso, eu me pergunto sobre os mecanismos exatos, eu vou precisar fazer uma nota e perguntar-lhe sobre isso mais tarde. Há muitas coisas estranhas para mim que o graal não tinha visto adequado para fornecer informações sobre além do básico. Ela franziu a testa. Aprender as aplicações da tecnologia aqui tem tentado. Ah, está um pouco por trás do que estou acostumado. Falando como alguém de algumas décadas à frente, só vai piorar, você pode muito bem começar agora. Sim, espere até coisas como telefones inteligentes começarem a aparecer. Joy. Ela desafoi. Embora haja muitas maravilhas que as pessoas aqui tomam como certa que eu teria trocado grande parte do meu tesouro no passado. Deixe-me adivinhar, água quente? Eu ri, lembrando do meu tempo em Skirin. De fato, a acessibilidade da água quente, e até mesmo água corrente em geral é algo que eu ainda acho mais agradável todos os dias. Ela deu um pequeno sorriso. E quanto a Hobbes, qualquer coisa que você goste de fazer no seu tempo livre. Eu passo a maior parte do meu tempo guardando o rim. Ela balançou a cabeça. É meu dever ter certeza de que ela está segura. Acho que não foi necessário dizer o quão perigoso era aqui para ela acreditar em tal coisa. Mas. Ela precisa de sua proteção a cada momento do dia. Você não está aqui agora sem aqui? Ela está com o Wizard Marshall, é improvável que eu seja capaz de fazer qualquer coisa que ele não faria para que ela esteja segura. Então, o que você teria feito se eu não te convidasse para sair? Eu teria esperado quando ela me exigiu. Você teria ficado sentado o dia todo esperando por ela, talvez até alguns dias? Deuses sabem que nós magos podemos nos perder em nossa própria pesquisa por longos períodos de tempo. É meu dever. Ela disse calmamente. Você pode aproveitar sua vida além de seus deveres. Ela igualou sua expressão. Eu sou um servo, meus únicos deveres são para o meu mestre. A guerra do Santo Graal acabou. Eu contra-ataquei. Os mortos não devem levar os vivos. Você não estaria levando os vivos, você estaria apenas vivendo sua própria vida. Caster vai se casar, e ela aparentemente começou seus próprios projetos de roupas e vende-los. Eu apontei. A artoria franziu a testa, olhando profundamente em pensamento antes de soltar um suspiro. Rin como disse palavras semelhantes no passado. Oh, o que ela disse. Estou curioso agora. Apenas, que eu deveria encontrar algo para ocupar meu tempo. Seu rosto ficou um pouco vermelho. My apps. A menção de eu encontrar um parceiro romântico foi falado por ela em algumas ocasiões. Rin é realmente observador. Como isso funcionou para você até agora? Ela balançou a cabeça. Seria difícil encontrar alguém romanticamente interessado em mim. Espere, o quê? Não pude deixar de parar abruptamente. Por que seria difícil para você? Ela só piscou por um momento de confusão. Você não precisa me poupar meus sentimentos, estou ciente do meu próprio apelo. O quê? Desculpe, o quê? Você acha que é, pouco atraente? Ela parecia sem graça, mas continuou. Se você quiser que eu seja franco sobre isso, eu sou. Não. Eu a cortei. Por que Rin não mordeu isso pela raiz? Você é uma mulher muito atraente. Estou atraída por você, e eu ficaria muito feliz em convidá-lo para uma noite romântica, um encontro, se você estivesse tão inclinado. Não foi assim que pensei que esta noite iria, mas eu gostava um pouco dela. Eu adoraria conhecê-la melhor. Não poderia reivindicar nada perto do amor, mas como uma paixão casual, mas ei, isso é o que os primeiros encontros geralmente são para. Conheça alguém mais, e se as coisas derem certo, algo mais pode acontecer. Quem sabe se alguma vez chegaríamos a alguma coisa, mas prefiro tentar falhar do que ter um pequeno arrependimento. Eu não preciso de piedade. Parecia haver um pouco de raiva na voz dela. Ela achou que eu estava mesmo à pena dela? Esfreguei meus templos, tentando pensar nisso, minhas memórias sobre a vida de saber não eram super detalhadas, mas eu poderia juntar algumas coisas. Ela viveu sua vida como um homem, isso distorceu sua própria auto-percepção? Ela achava que era indesejável como mulher por causa disso? Parece que medidas drásticas devem ser tomadas. Uma aposta. Eu afirmei. Perdão? Uns par com uma aposta. Se eu ganhar, então vou te levar para um encontro com intenções românticas e você terá que reconhecer que eu te acho atraente e quero conhecê-lo melhor. Parece que eu precisaria ser tão sutil quanto uma bola de demolição aqui. Eu vi seus olhos se alzorem ligeiramente e suas bochechas correm um pouco. Você não pode estar falando sério. Será que o rei dos cavaleiros se atreve a aceitar? Eu desafiei seu orgulho, o que fez uma reação ilícita. Se nada mais vier disso, espero que ela repense esse estranho senso de auto-aversão. Eu sou um servo, mesmo se você é um mágico, você não está no nível de zeurexaca ainda. Sem mencionar esses termos ridículos. Ela ficou um pouco mais vermelha. Por que você desejaria tal coisa? Eu pensei que era óbvio, eu acho muitas coisas sobre você que eu gosto. Eu sorri sinceramente. Era apenas uma espécie de simples realmente, a coisa sobre ela que eu achei atraente e queria perseguir e ver se algo botões. Eu. Tudo bem. Ela resolveu-se. Vamos lidar com este absurdo através da batalha. Ela soltou um uf adorável, cruzando os braços. Acho que foi a maior emoção que vi dela desde então. Tão bonitinho. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima.